Não há tempo consumido, nem tempo a economizar, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar, nem tempo a economizar. Para mim, Machado de Assis é o nosso maior escritor. Se alguma coisa de ruim tivesse acontecido com você dentro daquele navio, eu não consigo nem pensar nisso, Maria Vitória. Fique tranquila, Maria Vitória. Vicente está bem. Eu queria tanto poder ajudar, Edgar. Tenho certeza de que não posso fazer uma visita a ele? É melhor não. É para a segurança de Vicente e a sua também. Eu entendo, mas eu fico com tanta pena de Vicente. Eu tenho rezado muito para Santa Clara protegê-lo. Eu não creio muito nessas devoções, mas acredito muito na sua amizade por Vicente. Ele estava com o lenço que você deu para ele. Bom, então, de certa forma, eu estava lá também. E a noite do chorinho? Irá acontecer. Eu farei o discurso de abertura no lugar de Vicente. Claro que não brilhantemente como ele faz. Tenho certeza de que tu falarás muito bem. E no que precisares de mim, estarei aqui para ajudar. Você pode nos ajudar vendendo os convites. Claro, eu posso sim. Posso, inclusive, deixar para a Lena vender alguns no Empório São Mateus da Lapa. Está ótimo. Agora eu vou para o meu quarto. Estou exausto. Descanso, Edgar. Com licença. Vicente! Eu passei esses dias todos escondido pensando muito, pensando em tudo. Na minha vitória, eu não consigo viver sem você. Dê uma chance para nós dois, por favor. Eu estava tão preocupada contigo. Eu sei tanto em você. Eu precisava dizer isso aí em seus olhos. Nós precisamos conversar. Vem comigo. Maria Vitória, você não imagina o quanto eu senti a sua falta. Eu também senti muito a tua falta. Eu estava tão apreensiva, Vicente. Mas tu estás correndo perigo. Eu sei. Talvez eu até seja presa. Mas nada me impediria de vir. Vicente. Eu simplesmente não consigo ficar longe de você. Você não me sai da lembrança. Em um só momento. As tuas palavras... Eu não preciso esconder nada de você. Eu também sinto que eu posso ser quem sou contigo. Por isso, eu lhe peço, Maria Vitória. Teve uma chance. Meu querido Vicente, tu sabes que eu voltarei para Portugal. Eu preciso estar com a Mariana. Eu já fiquei tempo demais lá. Eu sei, você tem que ir. Mas sejamos felizes hoje. Agora. Eu preciso pensar na tua segurança. É muito perigoso ficar isso aqui. A polícia não pode saber onde tu estás. Eu tenho uma ideia. Vicente precisa de um lugar seguro para ficar, Dona Nicota. O problema é que estamos com todos os quartos ocupados. Dona Nicota, não se preocupe. Eu vou procurar outro lugar. Vou pensar em uma forma de provar minha na ciência. Por enquanto, o importante é conseguir um lugar para ti. Você ficará em meu quarto, Vicente. Edgar, meu amigo. Não quero envolver vocês nessa situação. Nunca mais digo uma coisa dessas. Você ficará hospedada no meu quarto e não tem outro assunto. Assim é que eu gosto. Providencie uma cama extra agora mesmo. Eu ajudo a senhora. Muito obrigado. Bom, então acomode-se. Estou de saída. Eu vou à casa do conselheiro. Por favor, só peço que não conte a meu tio que voltei de areia. Claro. Não quero que ele fique preocupado. O importante é a sua segurança. Até mais. Você está lá? Tomaso? Eu vou ver se eu consigo. Você está bem? A senhora me permite sair um pouquinho. Eu volto logo. Eu prometo contar tudo para a senhora depois. Vai, mas vai com Deus. Estou pensando no que fazer. Não, tá? Tu tens de agir. Inocentar Vicente o mais rápido possível. Tu tens que entregar-te, Otávio. Eu ainda preciso decidir o que fazer. Tu já sabes o que fazer. Vicente não pode ser acusado por uma coisa que não fez. Eu vou pensar. Tu achas que ele vai assumir a autoria? Não sei, Maria Vitória. E eu não sei de mais nada. Quem é? Maria Vitória. Como estás? Já sentindo saudades suas. Estava aqui tentando imaginar como será minha vida sem você. Não vamos lá da viagem. O que tu estavas lendo? Mário de Sacarneiro. Um pouco mais de sol e fora brasa. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. É tão triste. Mário de Sacarneiro foi um homem triste. Mas tu não és. Não sejas triste, Vicente. Eu vou sair para ver algumas coisas para Dona Nicota. Vou aproveitar para passar no crema. Não pode sair daqui, Vicente. Eu estou sentindo enjaulado. A única coisa boa de estar preso aqui é ter você do meu lado. Muito obrigado pelo soco, Maria Vitória. Você não sabe o quanto eu sou mimado aqui nessa pensão, meu amor. Também sou do grupo dos mimados. Ai, sorrisos. Você fará muita falta aqui na pensão, Maria Vitória. Eu é que sentirei falta de todos vocês aqui. Celina, tu disseste que o nome de teu pai é Bernardo da Fontoura? Isso mesmo. Por quê? Eu sou filha de Mafalda, irmã de tua mãe. Que morreu quando eu ainda era um bebê. Nós somos primas, Celina. Primas, Vicente. Eu e Celina somos primas. Eu nunca soube que Dona Uzira tinha uma irmã, sua mãe. Isso porque ela faleceu muito jovem. É tão bom saber que a vida reserva-nos algumas boas surpresas, Vicente. Você merece todas as boas surpresas da vida e muito mais. Você sabe que Dona Uzira e Dona Celeste Hermínia são melhores amigas, não sabe? Sim. Celina contou-me. Quem sabe antes de eu voltar a Portugal eu possa conhecer essa cantora que tanto encantou meu coração. Essas portuguesas gostam mesmo de conquistar o Brasil. Vocês ouviram o barulho? Doutor Vicente, vamo pra Rocha. O senhor está preso. Vocês não podem invadir assim. Isso aqui é uma propriedade privada. Aqui é o mandado, seu conselheiro. O senhor também está preso. Aliás, todos aqui. Vocês não podem nos levar presos. Ninguém aqui fez nada de errado. Isso é um abuso. O senhor já viu o mandado. Vamos? Não, não, espera. Eu vou com vocês, mas eu vou sozinho. Claro que não, Vicente. Você não fez nada de errado. Do Lenicota? A senhora está procurando alguém? O senhor sabe o que aconteceu. Foram presos. A senhora tem alguma relação com essas pessoas? Não tenho nada a ver com isso e nem eles. Perdi meu tempo. Delegado, meus amigos devem ser liberados. É só a mim que vocês querem. Quem sabe o que eu quero aqui sou eu. O senhor não está acima da lei, delegado. O senhor está cometendo uma grande injustiça. O que, infelizmente, não chega a ser novidade. Delegado, tem um jovem querendo entrar. Pode entrar. Tá, viu? Se tiver algo a dizer sobre o que já sabemos que eles fizeram, eu garanto que eu posso aliviar seu lado. Delegado, o senhor vai induzir esse rapaz a fazer uma delação para confirmar as suas hipóteses? Você conhece essas pessoas, Otávio? Conheço todos muito bem. Você faz parte do Grêmio Cultural? Não faço mais. Mas fazia quando eles detonaram a bomba do navio? Eles não detonaram bomba nenhuma. Quem detonou a bomba fui eu. Eles só ficam discursando e distribuindo panfletos. Não tem coragem de partir para a ação. Fiz e digo que fiz com muito orgulho. Recolha o elemento. Doutor Vicente, Maria Vitória deve estar ansiosa por notícias. Eu vou telefonar para ela. Meu Deus, Vicente, eu pedi tanto a Santa Clara. Bateram em ti? Não, não. Não machucaram ninguém. Maria Vitória, eu queria muito encontrar com você. Eu também queria ver-te. Quer que eu vá na pensão buscá-la? É melhor não, Vicente. Tu deve estar exausto. Como aguentaste tudo isso? Porque eu pensei em você o tempo todo. E Dona Nicota? Ela está bem? Está ótima. A Imundo irá levar Dona Nicota e Edgar até a pensão. Eu esperarei por eles. Você deve ter caído da sua carteira. Ainda bem que você não foi comigo para a delegacia. Já imaginou se o delegado resolve fazer um reclame de procura assim? Mas eu gostei da fotografia. Então é sua. Gostaria muito de ter uma foto sua, Maria Vitória. Eu não tenho nenhuma fotografia minha. Eu sei como resolver isso. Vou sentir sua falta aqui na pensão. E Edgar também do colega de quarto. E ele está bem? Está. Está trocando curativo. Estou me despedindo da pensão. Antes que saias, eu precisava falar contigo, Vicente. Então você conheceu os seus tios? Doutor Bernardo e Dona Elzira? Conheci. Você não me parece animada com os parentes. Há algo que me intrigou muito nessa história. A tia Elzira não quer que eu conte a Dona Celeste Hermínia quem eu sou. Eu vou lhe contar um episódio que aconteceu com Selina há alguns meses. Ela ouviu uma conversa dos pais e teve a impressão que o pai, referindo-se a Dona Celeste Hermínia, disse a Dona Elzira a sua irmã. Mas a mãe explicou que depois que Mafalda morreu, Dona Celeste Hermínia se tornou como uma irmã pra ela. É, há muitas histórias mal contadas em qualquer família. Mas eu realmente fiquei intrigada com isso. O tempo irá incumbir-se de esclarecer tudo. Eu vou jantar hoje à noite na casa deles e espero descobrir mais sobre essa história. Quer que eu passe mais tarde pra levá-lo ao jantar de Dona Elzira? Tio Bernardo virá pegar-me. Bem, então eu vou ainda. Obrigado por tudo. Que retratos são esses? Eu e Maria Vitória tiramos em um lambi-lambi. Posso ver? Claro. Realmente ótimos, muito divertidos. Foi um momento muito agradável que tivemos juntos. Como será quando Maria Vitória voltar para Portugal, Vicente? Eu juro que eu não sei. Celina é um verdadeiro anjo. Mas minha tia Elzira é muito indelicada. Eu deveria ter contado que Bernardo da Fontoura é amigo de Teodoro Magalhães. Ainda mais depois de tudo que você passou. Estou péssimo. Tu não entende sentir-se péssimo, Vicente. Péssima é a relação que meus tios têm com aquele crápula. Com tudo isso, não consegui descobrir mais nada sobre a relação de Celeste e Hermínia com minha tia. A única coisa boa foi ter conseguido uma fotografia de Mariana. A minha filha não é a coisa mais linda do mundo, Vicente. Tão linda quanto a mãe. Eu só não entendi como essa fotografia foi parar nas mãos de Teodoro. Maria Vitória, não se preocupe. E agora a fotografia é sua. Tudo o que eu quero agora é encontrar minha filha e ter um dos meus braços de novo. Falta, chora. Choro teu canto. Avanço. Choro falando de... Eita, não, minha... Não, o senhor está bem? Meu Deus. Se o meu bebe tem engolido muita água. Quem tu és? Eu sou Maria Vitória. Filha de tua amiga Mafalda. Não. Eu sou Mafalda. Eu sou tua mãe. Por que a senhora está desesperada? Eu sou Mafalda. Eu sou tua mãe. Mãe. Minha mãe está morta. Nós precisamos conversar. Tu tens uma pintinha na perna, não tens? Eu não entendo. Se a senhora é a minha mãe, por que abandonaste-me? Não. Eu não te abandonei. Eu fui forçada a deixá-te. Meu maior desejo sempre foi dar alusão a uma menina. Até que... Conta-me, eu preciso saber. Eu vou contar-te. Delfina e sua filha Tereza. Delfina era uma... Eu sei quem é Delfina. Ela continua na quinta e Tereza também. Elas continuam lá. José Augusto é pai de Tereza. Tereza é minha irmã. Nós crescemos juntas, mas como amigas. E foi por isso que a senhora deixou-me? Não. Eu pretendia viajar contigo. Nós viríamos juntas para o Brasil. Nós partiríamos em um dia que José Augusto estivesse viajando. Ele viajava muito a negócios. E o que aconteceu? Onde tu pensas que vais, Mafalda? Eu descobri toda a verdade, José Augusto. Sobre tua idelfina. Eu vou embora. Eu vou levar Maria Vitória. Tu não levarás minha filha. E quem vai impedir-me? Tu? Idelfina. Onde estava? Deve estar escondida. Como uma cobra. Nunca pensaste em voltar. José Augusto assustou-me muito. Não havia como voltar. Muitas vezes arrependi-me de ter tentado fugir com você. Mas se eu precisava levar a vida. Mesmo com o tamanho da dor. Acredita em mim, Maria Vitória. Acredita em tua mãe, Maria Vitória. Acredita. Eu jamais te abadulei. Não sabes a dor que senti quando me foste arrancada dos meus braços. Tu não podes imaginar. Posso. Minha filha também foi arrancada dos meus braços. Eu fiquei grávida. Quando meu pai ficou se sabendo, mandou-me para um convento. Dei à luz a uma linda menina. Que logo em seguida foi dada em adução pelas freiras. É quase um ano. Não, minha filha, não! Minha filha! Isso é horrível. Meu pai arrependeu-se. Ele resgatou a Mariana. Como é a minha neta? Mariana é linda. E teu marido quem é? Não chegamos a nos casar. Inácio veio ao Brasil para fazer a vida. Ele trabalhava no Emporio São Mateus da Lapa. Meu Deus! Senhor Geraldo contou-me sobre o seu falecimento. Eu sinto muito. A minha cabeça está vervilhando. Desculpa. A minha também. Leicota, Maria Vitória, você está? Eu achei que ela estivesse com você no Grêmio Cultural. Ela esteve lá, mas saiu. A senhora, por favor, pede para ela me telefonar. Com prazer. Anoiteceu. O tempo passou e nem nos demos conta. E cá estamos nós. Tratando de armar uma maniagem. A vida foi cruel comigo e com a senhora. Mas nós podemos nos dar uma segunda oportunidade. Minha filha dourada. Minha mãe. Como eu precisei do teu abraço. Eu estou aqui. Para sempre. Pode deixar. Pode deixar que ela tenha no meu tio. Alô? Que bom que você telefonou. Já estava preocupada. Eu preciso muito conversar contigo. Estou indo para aí agora. Você é filha de Dona Celeste Hermínia? Deus, como a vida é surpreendente. Quem não gostaria de ter Dona Celeste Hermínia como mãe? Eu estou com um pouco de medo, mas muito, muito feliz. Você fica ainda mais linda quando sorri, minha amada. Eu quero ir à casa de minha mãe. Quero mostrar a ela a fotografia da netinha. Vamos até lá comigo, Vicente? Acho melhor não. Eu acho que é um momento íntimo. Eu a levo até lá e depois vou para casa. Para passar, tem que pagar pedágio. Você é um bobo. Sempre achei que Dona Celeste Hermínia tinha um segredo. Mas nunca imaginaria que ela fosse mãe de Maria Vitória. Nossa, eu posso imaginar. Posso imaginar a felicidade, a alegria de Maria Vitória em descobrir que a mãe está viva. Ela merecia essa felicidade. Você está apaixonada por Maria Vitória? Estou. Ela é a mulher mais incrível que eu conheci na vida. E além de tudo, ela é linda, 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 linda. Nossa, mas você está muito apaixonada, Vicente. Não desista. Não desista, meu irmão. Eu não posso negar que Vicente mexe comigo. Ele é companheiro, é gentil, é carinhoso, atencioso. Como não admirar um homem assim? É, mas mesmo morto, o Inácio ainda é dodo do meu coração. Eu sei, minha filha. O Inácio sempre fará parte da tua história. Mas tu precisas te abrir para novos caminhos. Encontrar um novo amor. É, mas agora eu só consigo pensar em rever minha filha. Eu darei tempo ao tempo. É uma casa muito agradável. E o ambiente é realmente aconchegante. Exatamente como descreviste. A do Danicota já deve estar por chegar. Eu quero muito que a senhora conheça. Deve ser ela. Vicente. Vejo que Madri Vitória está muito bem acompanhada. Vicente. Vicente sempre escolhe as mais belas flores. Mas dessa vez ele esmerou-se ainda mais. São lindas mesmo. Tão linda como essa amizade que vias nascer entre vocês. Devias ir visitá-la em Morros Verdes. Eu quero muito que conheças, Mariana. Dona Celeste Hermínia. Eu fico até sem graça de receber uma diva como a senhora aqui. A diva é a senhora que deu emprego e abrigo à minha filha. A do Danicota esteve ao recital que a senhora deu para o Grêmio, minha mãe. Quase tive uma sincope de tanta emoção. Eu acho que vou pedir a presença de uma equipe médica no meu próximo recital. Assim, até eu vou poder desmaiar com mais finesse. Meus caros amigos, Aos meus colegas do Grêmio, O Grêmio Cultural Brasileiro Tem a honra e o prazer de apresentar Pixinguinha e o seu grupo. Parece que Pixinguinha conseguiu aproximar dois corações. Meu sobrinho anda nas nuvens. Essa noite ficará guardada para sempre em minha memória. Carinhosa é uma canção tão linda. O que faz um jovem ser capaz de compor uma melodia tão deslumbrante? Talvez ele tenha visto uma moça linda Sorrindo para ele. Achas que ele teve uma musa inspiradora? Ele eu não sei, mas eu tenho. Minha mãe tem mesmo razão, Vicente. Tu és um galanteador. Sou apenas um rapaz apaixonado. E eu convido todos vocês para uma celebração na La Confeitoria de Zéppoli. Que tal? Ai, que ótima ideia, meu amor. Eu não disse que nossos queridos anarquistas eram animados. Eu estou me sentindo em uma festa napolitana. Vicente, acho que precisamos de uma mesa maior. Para quem? Para Pixinguinho, seu grupo. Obrigado por vir comemorar conosco. Nós é que agradecemos. A noite no Grêmio foi memorada. A confeitaria inteira vibrou ao som do Pixinguinho. Uma pena a senhora não ter ido, dona Nicota. Geraldo estava esquisito. Estava com ciúmes da senhora. Assim, o bonde não anda. Maria Vitória, tem algo que eu não entreguei a você. Eu posso ficar com elas? Uma só. Ficarei com as outras para lembrar-me de você quando for embora. Desculpa, Vicente. Eu entendo, Maria Vitória. Eu não quero que sofras, Vicente. Acreditas em mim? Sim. Pode ficar com todas as fotografias. Prefiro guardar na lembrança os momentos que passamos juntos. Naná, tu não deves usar uma aliança que não é tua. E se for mesmo da tia de Maria Vitória? Levas a aliança, Maria Vitória? Se não for da tua tia, tu a devolves. Por certo, Vicente. O casamento não está nos meus planos. Nem com Vicente? Vicente é um homem maravilhoso. Mas vocês sabem. Eu só consigo pensar em voltar para Portugal para estar com minha filha. Tu nem sabes quando vais voltar a Portugal. E nada impede de voltar e já casada com Vicente. Dona Celeste Hermínia ficaria à frente de tudo. E escolheria o vestido mais lindo para a noiva. Minha amiga, eu quero ser madrinha deste casamento. Esse desvario já passou dos limites, não acha? Eu preciso ir. Eu preciso ir. E eu preciso ir. E aí